Estou aqui ao lado do César. César, parabéns, campeão brasileiro. Depois de uma tensão que você passou por ali, não foi fácil, se segurou emocionalmente falando. Como que foi para você esperar todo esse tempo para ter o resultado da luta? Primeiro quer dizer muito obrigado. Foi... deu um medo ali. Estava uma confusão ali, mas eu tinha certeza que não acabou o tempo. E que eu nem pensei que eu pisei fora, mas mesmo se pisou, eu sei que o tempo estava fora e eu estava confiante que Deus e o juiz ia dar o resultado certo. E eu vi que tinha uma torcida aqui gritando, acabou, acabou. Eu vi que você mandou um beijo para quem queira esse beijo na arquibancada. Um beijo para minha mãe. Minha mãe é o meu fã número um. Tinha ali, pô, tem uma família aqui que veio do Rio, também do São José dos Campos. Minha torcida aqui, não sei se lá o equipe lá do São José estava torcendo, mas acho que sim. Pô, uma torcida muito legal. Pessoal lá do São José, academia lá. Pessoal melhor do mundo. Foi perfeito. Você quer aproveitar e mandar um beijo? Quero mandar um beijo aí para minha família. Muito obrigado. Quero agradecer a minha equipe, meus amigos e todo mundo que eu treino lá nos Estados Unidos que me ajudaram. Eu quero agradecer muito lá a academia, o time lá do São José, para ter deixado eu representar o time. e deixar eu treinar lá com eles. Muita gente boa me deu uma oportunidade muito grande. Muito obrigado. Parabéns, viu, César? Boa sorte aí na continuidade da sua carreira. Muito obrigado. Obrigado aí, é Deus. Te amo. Coisa linda de ver, Gui, com você. Valeu, César. Batendo um papo com a nossa Estela Gomes. Na sequência, vem aí mais para você do Campeonato Brasileiro de Wrestling. Trem.